Olá, todo dia, dia de consultoria e hoje é o dia de mais muito da nossa série de POPS, procedimentos operacionais padronizados, onde eu tiro dúvidas relacionadas a esse documento tão importante e obrigatório para os serviços de alimentação. Antes de falar da dúvida de hoje, eu quero te apresentar o meu curso POPS, um curso onde eu ensino toda a elaboração e a implantação dos POPS no serviço de alimentação. É um curso online onde você vai entender de uma forma simples e prática fazer qualquer tipo de POPS para qualquer tipo de serviço de alimentação, através de uma estrutura muito simples e básica para você se orientar. Além do curso, você também vai receber mais de 20 modelos de POPS que servirão de base para os POPS que você vai elaborar para os seus clientes. Então, quer saber mais do curso, quer ter mais detalhes? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer o curso POPS. É um curso sensacional, tenho certeza que vai te ajudar em todas as suas consultorias, em todos os seus processos. Vamos falar então de POPS e vamos responder então a essa dúvida que é uma dúvida que eu recebi nos últimos dias, que é a seguinte. Para as indústrias de alimentos, quais POPS eu devo elaborar? Você tem dúvidas sobre isso? Então, fica comigo nesse vídeo. Não tem como falar de POPS para estabelecer os produtores industrializadores de alimentos sem falar da IDC 275 de 2002, tá? Então, acompanha comigo aqui na tela um trecho dessa legislação onde diz exatamente quais são os POPS que devem ser elaborados nas indústrias. Então, foca comigo aqui na tela. No item 4 dessa legislação, requisitos gerais, diz o seguinte. Os estabelecimentos produtores industrializadores de alimentos devem desenvolver, implementar e manter para cada item relacionado a baixo procedimentos operacionais padronizados. POPS. E aí vem a lista, tá? Higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, controle da potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo de resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens e o programa de recolhimento de alimentos, tá? Esses são os POPS exigidos, então, para as indústrias. Se você quer saber mais sobre os POPS, o que deve conter nesses POPS, é muito importante que você consulte, então, essa legislação RDC 275 de 2002, tá? Uma legislação aí publicada pela Anvisa. E, então, desde 2002, nós temos que seguir esses POPS aí para as indústrias, tá? É muito fácil de você encontrar essa legislação. Se você digitar no Google, com certeza, você vai encontrar o PDF até para você baixar e imprimir, tá bom? Espero ter te ajudado. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui na nossa série e você vai ficar por dentro e atualizado aí das novidades. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!